Então, pessoal, vamos lá? Mais aqui uma aulinha. Lembra que eu falei do tamboronça? Então, vou cantar para vocês uma toada especial que fala da onça. Olha só, é assim essa toada, olha só que barato. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Olerê, São João, me vale a São Pedro de onça, eu tenho medo. Vocês? Olerê, São João, me vale a São Pedro de onça, eu tenho medo. Olerê, São João, me vale a São Pedro de onça, eu tenho medo. Olerê, São João, me vale a São Pedro de onça, eu tenho medo. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Olerê, São João, me vale a São Pedro de onça, eu tenho medo. Porque de onça eu tenho medo. Mas é de onça eu tenho medo. É de onça que eu tenho medo. Muito legal essa música da onça, né, pessoal? Então, a minha sugestão é que a gente volte um pouquinho aí o vídeo, tá? E aí a gente, junto com o vídeo, a gente tente tocar assim, ó. Marcando a matraca, lembra? Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. E vai fazendo essa marcação. Mas também pode fazer assim, mais difícil, ó. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Ou... Muito mais difícil, né? Mas, quem sabe, a gente pode fazer, se não tiver a matraca, um pedaço de madeira, uma colher de pau, uma coisa assim da cozinha, você pode fazer com a mão também, ó. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Tá legal? Vamos tentar fazer aí? E aí E aí